Ué? Hoje não é seu dia de fazer faxina não? É sim mulher, mas já faz umas horinhas que eu saí já, viu? Lavei meu cabelo, também meu banho Agora eu tô fazendo minhas unhas aqui, ó Nem escureceu ainda Já acabou! Ué? Mas você não terminava cedo assim suas faxinas antes? Pois é, é que eu participei de um evento chamado Imersão Profissão Diarista Do Um Diarista Um evento online e gratuito, exclusivo pra quem é diarista, tá? Que? Evento? Para diaristas? Que evento é esse? Pois é menina, diarista também estuda, viu? Abre-se a sua mente, tá? E outra, quem dá esse evento é um rapaz que faz faxina lá em Florianópolis, mulher Sabia que ele começou fazendo faxina 150? Que todo mundo cobrava 150? Agora ele tá cobrando 300 reais E aqui, em vez dele fechar o bico Tá? Guardar as técnicas dele só pra ele, meu amor Pelo contrário Ele tá fazendo um evento pra ajudar todo mundo Pois é, mulher Nesse evento Ele conta as técnicas dele Que faz ganhar mais tempo e fazer uma faxina de maior qualidade Tá? Ele ensina você como se impor Ele ensina você a se valorizar Ele ensina você técnicas pra você ser mais reconhecida E se você ainda colocar tudo isso em prática Você dobra o preço da sua faxina, tá, meu amor? Hã? Pois é, mulher Pois é, tá? Tudo isso que eu aprendi foi com ele Se não fosse ele Você acha que eu estaria em casa uma hora dessa? Eu estaria nada Eu estaria me lascando na casa do cliente ainda até agora Você acha que eu ia ter tempo pra cuidar de mim? É possível Dobrei o preço da minha faxina, tá? Não vou dizer que todos os clientes Mas já estou começando Já estou conseguindo o meu primeiro cliente Com o dobro do preço Que eu cobrava uns mesinhos atrás, viu? Olha E eu como sou sua amiga Aqui E quero ver você dobrando o preço da sua faxina Escolhendo seus clientes Mulher Perte sempre Não, mulher Estou sabendo que ele vai fazer esse evento aí logo de novo Por esses dias, entendeu? Ele é um evento online, gratuito Facinho de se inscrever, tá? Clica aí nesse botão escrito Saiba mais Participe Online, gratuito Exclusivo para nós de Arista Vai ficar de fora dessa, né? Nem eu Tchau Que eu tenho que me arrumar agora Que eu vou sair E... Tchau Tchau Tchau